Fala aí galera, beleza? Bom, tô aqui de novo trazendo mais um review pra vocês E dessa vez o review de hoje vai ser de um brinquedo aí da nova, do novo filme aí da DC Que é o Batman Dark Knight Rises E a figura de hoje é o Bane Bom, é... o Bane ele tem 4 polegadas, beleza? Ele não é igual os brinquedos do Batman Beguinis e o Batman Dark Knight, tá? É... porque ele é pequeno, beleza? É... ele não tem articulação no cotovelo e no joelho, ó Simplesmente só vai ter nos braços Nos braços Das pernas E na cabeça É... ele não vem com nenhum acessório Acho que eu também achei um pouco chato ele não vem com nenhum acessório É... ele também não... é... ele não vem com aquele casaco que aparece no trailer Aquele casaco lá que o gorro tem, aquele espelho, sabe? Ele não vem com isso, tá? É... eu achei ele um pouco não detalhado, assim Eu acho que podia ter um pouquinho de mais detalhes, assim, no... no peito, assim, dele, aqui, ó Tão vendo, ó... aqui, eu acho que podia ter um pouco e nas costas também Tá? É... o braço, ele... eu gostei um pouco do braço, sim, ele é um... bem detalhado Bem bacana A perna... eu acho que também podia ter um pouquinho de mais detalhe Já o... 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 tênis dele, ou sapato, sei lá Ele não vem com detalhe É... simplesmente o... sapato, assim Ó... só o sapato Tá? É... eu vou pegar aqui a cartela pra vocês Ela tá um pouco... zoada, assim, né? Porque quando eu fui abrir eu não consegui... deixar a emoção de rasgar as coisas aqui E eu tentei tirar essa... o logo da loja de brinquedo Acabei rasgando Aí eu tirei aqui, ó, pra vocês Opa... tirei aqui Pra vocês verem, ó Aqui... vem escrito Bane O logo da DC O antigo, né? Porque agora tem o novo logo, né? Aqui... a foto do Batman Eu não sei se dá pra vocês enxergarem Ó, o Batman É... O que mais? Aqui o logo do filme Opa... bom Dark Knight Rises É... Aqui atrás Não vem aquela... atrás da cartela Não vem com aquelas imagens de brinquedo Que vocês estão acostumados a ver Quando você vir, assim, e aí você encontra Os outros brinquedos da série Não vem com isso, tá? Ó, só vem um pouco falando Que você deve ter atenção com o brinquedo e tal Você pensa que vai falar... acho que do Bane Não vai falar do Bane, tá? É... Aqui outra coisa Atenção Não recomendável para menores de 3 anos Aqui eu não sei o que tá escrito Deixa eu ver Ah, aqui tá escrito em outras línguas Eu não sei o que é, tá? Aqui já os logos da Mattel Do Batman aqui Essas coisas Eu também não gostei muito do detalhe aqui Da máscara do Bane, tá? Ó, eu vou dar um zoom aqui Para vocês verem Peraí Estão vendo O olho dele Dá a entender que o olho tem uma pintura Mal feita Para vocês compararem aqui Da máscara também Tá um pouco Meio zoada, assim Ó, aqui do lado Aqui do lado Tá? É... É, galera É, eu queria Pedir um favor aí Para vocês Antes de Fechar o vídeo Eu queria para vocês Ajudarem a divulgação do canal Beleza? É, também queria pedir aí Para vocês comentarem Ver se tá bom Se tá ruim Se tem que melhorar Se não Se é para deixar assim Finalmente conseguir arrumar Um cenário bom Ó Tirar o Bane Então aí, ó É... E é isso daí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram É... Por favor Clique em gostei aqui embaixo Porque isso ajuda muito no vídeo É isso daí, galera E até o próximo vídeo Valeu, fui E aí